Eu queria ajudar vocês hoje, pessoal, a identificar os modelos das películas internas que fazem o comando dos botões do controle do Playstation 4. Externamente, pessoal, os controles são idênticos, tá? Tanto a frontal como a parte traseira. Mas internamente as peças, elas têm placas de modelos diferentes e instruções aqui dos desenhos na carcaça também de maneira diferente. Então vamos começar aqui, pessoal, para poder ajudar vocês quando vocês forem fazer qualquer compra para que não venham comprar o modelo errado. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês forem procurar esse tipo de peça aqui o que essas peças fazem? Ela executa, por exemplo, você vai colocar aqui, ó, essa peça é desse jeito aqui, ó, tá? Ela executa essas funções, esses botões, esse daqui, aí as duas gatilhos aqui também. Então se vocês tiverem falha em estartar, em alguma falha nesses botões aqui, pode ser que seja a borracha que faz o contato ou pode ser que seja a película. Geralmente, quando é a película, ele não executa a função. Não é uma falha, ele não executa de maneira nenhuma, porque geralmente rompe alguma trilha dessa e ele não funciona. Então vamos lá, eu vou tirar aqui. A maneira de vocês identificarem isso aqui, pessoal, não existe outra maneira, tá? Se vocês pegarem a etiquetinha que está escrito aqui e falar para o vendedor ou descrever, isso não adianta, porque o que está escrito nessa etiqueta aqui, ele vai identificar que é um conjunto com outro aparelho, que no caso é o Playstation 4. Então essa etiqueta aqui não adianta, você tem que abrir o controle e tirar e verificar o modelo dessa plaquinha aqui, ó. Você vai ler o modelo dessa plaquinha aqui, no caso essa daqui é JDS-011, e aí você vai passar para o vendedor, tá? Aqui tem outro modelo diferente, ó, tá vendo? Pode ver que um parece mais um Y lá e o outro parece mais um Tzinho, tá? Então são diferentes. Então eu vou explicar para vocês, ó. Essa película aqui, ó, é do primeiro modelo de controle do Playstation 4, tá? São dos primeiros modelos. Essa película aqui já é do modelo 040, o desenho dela é diferente e você vai perceber que ela tem um corte aqui, ó. Acho que no vídeo vai pegar aqui. Essa daqui já é dos modelos mais novos, ó. Ela tem um, dois, três cortes aqui, ó. O desenho em si é o mesmo, mas quando ela vai encaixar no suporte da placa, ela não serve, tá? Então essa é do 055, 050 e 055. Essa película é do modelo 040. Essa película é do modelo 01, 011 e 020. E essa película aqui é do modelo 030. Então é assim, verifiquem por isso aqui, ó. Passa para o vendedor qual é o código que tem no conector USB. Você sabendo qual é o código do conector USB, ele vai te identificar qual é a película correta, tá? Então bora lá repetir. Esse daqui é do 030. É 030TH201. 030TH201, 011, 01 e 020. Esse daqui é 040 e esse daqui é 055. A diferença do 055 pro 040 são os cortes aqui, ó. Na carcaça, isso aqui acho que dá para ver na coisa, dá para ver assim, ó. Ela tem um corte na película aqui, ó. E no outro ela tem os dois cortes, ó. Aqui e aqui, ó. E aqui também, ó. Internamente a base do suporte é diferente, tá? Então é isso aí, pessoal. São diferentes internamente os controles, ó. Você pode ver que aqui é diferente. Tem os outros três modelos, mas eu não tenho nenhum desmontado aqui fácil para poder mostrar para vocês. Mas são essas aí, tá? Só lembrando novamente. Identificar, tira a tampa traseira do controle e fala para a pessoa que vai te vender isso aqui, ó. Qual é o código do modelo, tá? Eu tenho essas películas à venda no Mercado Livre, no Shopee. Shopee é mais barato. Shopee tem o frete de graça. Vocês podem procurar no Shopee lá. Vai estar na descrição aí do anúncio. Na descrição do vídeo. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou precisarem de algum outro questionamento sobre esse tipo de peças ou do controle, é só escrever para a gente no comentário aí que a gente ajuda vocês, tá, pessoal? Espero ter ajudado. Muito obrigado, tá? Tchau. 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 Tchau.